Prometo guardar cada braço teu Prometo levar-te onde ninguém chegou Quando olho para ti vejo as minhas feições Eu vou lá estar nas tuas decepções Nesta atuação parece que fomos transportados para a sala de estar do Fernando Daniel Um momento extremamente intimista, extremamente quentinho Em que ele está a falar da relação que tem com o filho E tudo aquilo que pensa no presente e no futuro E juntamente com o seu grande potencial vocal Foi lindo, foi um momento mesmo mágico e que nos envolveu a todos E eu adoro ver a expressão facial do Fernando Daniel Quando ele canta, porque transmite mesmo muita intensidade Brilho